Olá pessoal, meu nome é Eduardo Almeida, sou arquiteto urbanista, doutorando em arquitetura e urbanismo pelo PPGAU da UFPB. Vou apresentar para vocês o nosso artigo, reflexões sobre o ambiente de moradia a partir da escuta afetiva com a pessoa idosa. Além de mim, estão como autores Ana Cristina, José Aguinaldo, Shirley Ribeiro, Angélica Ascioli e Angelina Costa. Esse trabalho foi o resultado de uma atividade da disciplina Projeto Centrado no Usuário, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em arquitetura e urbanismo da UFPB, ministrado pelas professoras Angélica e Angelina. Bom, a gente vai tratar aqui sobre os desafios do envelhecimento, o crescente envelhecimento da população mundial, e que nem sempre esse envelhecimento, esse processo, ele vem acompanhado de uma preocupação em relação aos espaços, adequação dos espaços a esse processo de envelhecimento, e principalmente quando a gente trata das residências das pessoas idosas, que não há esse olhar voltado para esse processo. Então a gente tenta apresentar, a gente busca apresentar, na verdade, uma experiência de escuta afetiva do idoso, e essa experiência foi conduzida através da aplicação do método Centrado no Usuário, com o Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos, o GOSP, proposto por Merino em 2016, e de entrevistas semi-estruturadas e de visitas em loco. A gente tem a amostra de três pessoas, três idosas, mulheres idosas, residentes na cidade de uma pessoa, Palaíba. O referencial teórico, a gente está baseado principalmente no envelhecimento e no ambiente residencial, então a relação entre o processo de envelhecimento e o espaço de residência da pessoa idosa, e também tratamos, dentro do referencial teórico, o projeto Centrado no Usuário, onde a pessoa é incorporada ao processo de design ou de projeto, com a participação direta desse usuário ao longo do seu desenvolvimento. A pesquisa é uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, e desenvolvida a partir de aplicações do método Centrado no Usuário, tendo como aporte a pesquisa bibliográfica e um levantamento realizado através da ferramenta de escuta afetiva e da observação também direta e nova. Brevemente falando sobre o GODIP, o Guia de Orientação para o Desenvolvimento do Projeto, é uma metodologia projetual com o Brasil no projeto Centrado no Usuário, e ela é composta por momentos e em cada momento tem suas etapas. Então, nessa pesquisa, a gente realizou as etapas do momento 1 e fomos até a etapa 2 do momento 2. E aí, a gente vai falar sobre essas etapas, porque também a gente aplicou entrevista como uma ferramenta de escuta. E aí a gente trata da importância da escuta, das demandas e na sensibilidade da condução das perguntas da pesquisa. Esse trabalho teve como amostra três pessoas, com três mulheres, acima de 80 anos, com perfis diversos e bem particulares, com perfis social, saúde e ambiente físico onde residem. Houve uma visita nas residências e registros fotográficos. A entrevista iniciou com uma breve explicação de como seria a pesquisa, e a gente fez o registro através de gravação de áudio, lógico, com autorização dos participantes. Então, primeiro, foram feitas perguntas no processo de entrevista, de aproximação com o usuário. Bom, durante o processo de pesquisa, como é que foi realizado nessas etapas, a gente primeiro abordou algumas perguntas de identificação, como o nome e o tempo de residência na residência atual. Depois a gente abordou questões que tratavam sobre as condições físicas dos próprios idosos, e a identificação de problemas de saúde ou mobilidade que interferisse diretamente no uso do espaço. E aí, por último, as perguntas relacionadas à relação emocional das usuárias com aquela habitação. Então, a gente primeiro fez um trabalho de aproximação com a pessoa idosa, com escuta mais afetiva, para poder estabelecer esse laço de confiança, essa relação entre o entrevistado e o entrevistador, o pesquisador. E aí a gente teve um resultado bem interessante, porque, por exemplo, esse vínculo criado entre o entrevistador e as entrevistadas, a gente considera como um item relevante, porque a criação desse laço desperta confiança entre as partes e possibilitou resultados mais assertivos nessas pesquisas com os idosos. Então, isso é uma contribuição muito importante da nossa pesquisa. E aí, com a conclusão dela, a gente indica que a ferramenta de entrevista aplicada a idosos, de forma presencial, possibilitou a criação de laços e despertou o sentimento de confiança entre as partes, o que contribuiu com resultados satisfatórios. É complementado pela observação em loco, os registros fotográficos, anotações, medições. E a gente entende que a sensibilidade do entrevistador, bem como o ambiente familiar do idoso, o idoso está inserido no seu próprio espaço, eles podem ser facilitadores nessa técnica de escutar no domicílio, da escuta domiciliar. Essa técnica, ela permite ao entrevistador compreender a forma como são desenvolvidas algumas atividades do dia a dia, ao observar, e dessa forma foi possível transmitir segurança às entrevistadas, fazendo com que elas se sentissem confortáveis para expor seus sentimentos, desejos, medos, limitações. E ainda teve a oportunidade de fazer uma reflexão e um autoconhecimento, possibilitando ao entrevistador resultados verdadeiros. E por fim, a gente destaca que essa ferramenta é uma técnica de fácil aplicação e de baixo custo. Então, essa foi, de forma resumida, a nossa pesquisa. E a gente agradece e estamos à disposição para discussões. Muito obrigado.